No episódio de hoje, eu converso com a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero sobre a sua experiência nas locações da série Bridgerton, da Netflix, e além de outros destinos de viagens que nós fizemos baseados em séries, livros e filmes. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligar de Viagem. Um dos prazeres que eu tenho ao viajar é reconhecer destinos, cidades e lugares específicos utilizados como locações e cenários de filmes e séries que assistimos ou mesmo lemos a descrição em livros. Pensando nisso, eu convidei a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero e também minha parceira do podcast A Vida Secreta dos Blogs para conversarmos sobre nossas viagens em que uma obra de ficção foi a grande motivação, seja para a escolha do destino em si, ou seja, para incrementar um roteiro já definido. Além disso, nós conversamos sobre sua experiência em presenciar em loco algumas filmagens da série Bridgerton, que será lançada pela Netflix no dia de Natal em 2020. Sem mais delongas, oi Lívia, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Como eu estava te falando, só morrendo de frio. Eu não sei porquê, até estava conversando com a Viviane ontem mesmo à noite, parece que esse ano está mais frio que os anteriores, por mais que no termômetro não esteja indicando isso. É, aqui eu tinha achado que tinha chegado o frio mais cedo que eu imaginava, mas depois eu percebi que, na verdade, a gente não percebeu o tempo passando, tipo assim, já é Natal, né? Na verdade, acho que nos outros anos, eu comentei com o Cadu ontem, nos outros anos a gente já estaria no início de novembro em feirinhas de Natal, ou pensando em viagens de Natal e tal, e agora a gente está já 3 de dezembro agora, e a gente não está nem falando disso ainda, nenhuma possibilidade de Natal, então eu meio que não percebi o outubro e novembro passando aí, então na verdade está frio porque já é dezembro, é o que eu penso agora. Você falou aí um tema que judia muito o nosso coração agora em 2020, que são as feiras de Natal, né? Sim. Mercados de Natal que não vão ter. A gente ama também. Aqui na cidade e na cidade próximo, o que eles fizeram? Ainda vai ter um mercado de Natal, mas bem reduzido, só com as barraquinhas de artesanato e com algumas coisinhas, tipo, sei lá, doce, compota, essas coisas que você compra pra levar e não vai ter nada de comer no lugar, né? Pra evitar fila, evitar essas coisas. É. Então, acho que eles acabaram investindo muito mais na, sabe, na decoração, esse tipo de coisa. Sim, sim. Porque muita gente depende dessa grana, né? Pra começar o ano. Tem esse ponto também. É, não, e aqui eu acho que não vai ter nem essa parte de artesanato nas ruas, eles decoraram sim a cidade, acho que eles estão pensando nessa parte sim. Mas todas as feirinhas que a gente acompanha, que a gente segue no Instagram e que a gente costuma ir, estão fazendo uma ação virtual, sabe? Ah, tá. Eles ajudaram os artesãos e os comércios locais a colocarem online esses produtos, fizeram até um portal mesmo, né? O site de divulgação da feira virou um portal de e-commerce, mais ou menos assim, e estão ajudando as pessoas a tentarem vender online. Ah, que legal. Então, foi a opção daqui, né? Que é um lugar que teve impacto da pandemia um pouco maior que aí também. Então, acaba sendo proporcional à ação, né? É, isso é verdade, né? Aí o lockdown, essas coisas, foi muito mais rígido, né? Aí, até já que a gente tá falando de pandemia, pelo menos aí a gente teve uma boa notícia de que no Reino Unido as vacinas já foram aprovadas, né? Pois é. Pelo menos terminar o ano de 2020 com alguma coisa razoavelmente boa, né? Por mais que vá demorar ainda a distribuição, né? É, demora a distribuição e tenho as prioridades na distribuição, né? Então, nós somos prioridade nenhuma. Então, a gente... Só que a gente tem que, óbvio, né? Ficar feliz pela notícia, pensar na imunidade de rebanho também. Quanto mais aqui pessoas estiverem vacinadas, menos o vírus se espalha, né? E torcer por dias melhores e torcer pra que chegue no Brasil também, né? E com a vacina, as viagens voltam, né? Espero. E com isso, a gente pode entrar no tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre algumas viagens que a gente fez que foram inspiradas ou mesmo, sei lá, a gente já tinha escolhido um determinado destino e melhorou o roteiro aí baseado em filmes e séries que a gente assistiu. Eu acabei até te convidando pra fazer esse bate-papo, porque eu vi no seu Instagram, principalmente, que você ficou agora a maluca do Bridgestone, né? Pô, maluca não, foi uma palavra melhor aí. Embaixadora, divulgadora, grande entusiasta. Mas é, toda trabalhada no Bridgestone no meu Instagram agora. E começou meio que sem querer, né? Você começou quase virando uma figurante nas filmagens da série da Netflix, né? Sim. Não, acho que quase sem querer foi gentileza sua. Foi muito sem querer. Porque a gente tava, na verdade, passeando pela cidade como sempre. Como a gente mora no exterior e algum interesse dos nossos seguidores em verem os cenários que a gente passa, né? A nossa cidade mesmo. Então, a gente tava fazendo passeio pela nossa própria cidade, que é Bafo, né? Naquele momento era. Hoje eu já mudei, mas daqui a pouco falamos mais disso. Mas em Bafo a gente tinha esse costume de, às vezes, no fim de semana, passear pela cidade, mostrar uma coisa aqui, mostrar uma foto ali, põe um vídeo legal de alguma coisa acontecendo na igreja da cidade, alguma coisa assim. E a gente passou pra uma praça que eu adoro, porque é uma árvore muito grande lá. Vocês já brincam comigo que eu falo muito dessa praça, dessa árvore, como se uma árvore fosse algo muito diferente. Mas é que realmente o local lá, ele é todo o entorno da pracinha, é muito aconchegante. O Edson já foi, ele pode confirmar, né? É, é legal, é bonitinha lá, a pracinha da árvore. E aí, a gente passou por esse lugar, tipo, foi meio o nosso trajeto normal, ali dentro do centro da cidade, e tinha realmente uma coisa toda montada, um cenário, nitidamente cenográfico, porque era muito arrumado, muito diferente do que a cidade é normalmente, de alguma coisa que parecia estar sendo filmada. E tinha, assim, já umas câmeras com umas pessoas dando entrevista, então a câmera parecia ser de jornal, né? Ou da BBC, mas em outros lugares a gente viu alguns outros equipamentos também de filmagem, então a gente ficou curioso, só que assim, aquele jeito que a gente faz Instagram, a gente já vai pensando e filmando, né? Então eu fui filmando e falando, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, alguma coisa sendo filmada, não sabemos o que é ainda. Olha lá o Cadu mexendo nas coisas, o Cadu super curioso, então eu filmei lá ele passando em cada barraquinha, cheirando as coisas cenográficas, enfim, a cena dele cheirando, as coisas é hilária. E aí eu perguntei pra uma pessoa, pra um... Era um policial, um segurança privado, não lembro agora, eu perguntei pra alguém que tava por perto o que tava acontecendo, e ele falou, ah, estão filmando alguma coisa pra Netflix aí, e ele falou o nome, mas assim, nem ele tinha certeza, eu até acho que ele falou meio errado o nome, falou pela metade, eu não entendi nada, entendeu? Tem o sotaque, tem o fato de que eu acho que ele mesmo não sabia o que tava falando, e aí eu filmei de novo, fiz mais uma história falando, gente, ó, parece que é uma série da Netflix, que deve entrar, né, no ar aí em 2020, mas a pessoa que me informou não sabia muitos detalhes, não sei muito bem. Nisso, alguém me respondeu, né, no meu story, respondeu na mensagem, direct message lá do Instagram, falou assim, gente, isso aí é Bridgeton, estão filmando em Bath mesmo. Então alguém me seguia, e por acaso, tá interessado em Bridgeton, sabia dessas coisas das filmagens e me avisou. E imediatamente essa pessoa mandou isso pra outras pessoas, divulgou nesses grupos, porque são grupos de fãs, né, então até introduzindo melhor pra quem não sabe, né, Bridgeton é uma série de livros, na verdade, né, da autora Julia Quinn, que tem pelo menos oito livros com esse nome, que é uma família, esse é o nome da família, o sobrenome da família, né, e acompanha a história dessa família, e claro que tem fãs, né, gente, enfim, é uma obra literária bacana, que tem fãs, e essas fãs, vou falar essas que são mais meninas, mas é óbvio que também tem meninos, mas enfim, os fãs têm um coletivo, às vezes, né, eles já se encontram, já conversam em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em grupos do Facebook e tal, e quando souberam que tava pra ser lançada a série, claro que ficaram super animados, com toda razão, e estavam atentos às gravações, às notícias, fofocas, né, tablois, bastidores e tal. Então, quando alguém viu no meu story isso e mandou pra lá, veio em massa as pessoas, nem começaram a me seguir imediatamente, mas começou um monte de resposta, eu acho que eram pessoas que não me seguiam, mas respondendo, gente, isso é Bridgeton, isso é Bridgeton, nossa série favorita do livro tal, e aí eu continuei, então, olhando mais a fundo, entendi melhor o nome, né, finalmente, fui na internet, entendi quem que ia participar, e era uma coisa muito humilde na época que a gente tinha informação, muito pouco, muito modesta, na verdade, aí eu li algumas informações, percebi algumas pessoas, e comecei a falar um pouquinho disso naquele dia, só. Só que, realmente, muita gente veio na MDM, comecei a ganhar alguns seguidores por conta disso, e me contaram um pouco mais, e dessa expectativa, e aí eu fui descobrindo coisas que eu também gosto, tipo, né, era uma iniciativa da produtora da Shonda Rhimes, né, a Shonda Land, e eu acho que faz séries muito bacanas, né, então me interessou, eu gosto de série de época, me interessou também, as fãs, os fãs são muito divertidos, muito bacanas, então também acabou criando um pessoal que eu queria dar informação, que eu quis saber mais coisa, e gostaria de proporcionar mais vídeos pra eles também, então tudo isso junto, começou a ter esse burburinho, esse assunto ficar, e aí eu fiquei meio de olho se ia ter novamente alguma coisa na cidade, era provável que sim, mas nem sempre eu tenho como saber. E aí, um belo dia, descobri que ia ter gravação, tava todo mundo falando, as próprias fãs comentando comigo que ia ter, e aí eu fiquei alguns dias, não foi um dia só, fiquei alguns dias meio de olho nisso, então um dia eu consegui, eu tava saindo pra ir até a cidade vizinha de bike, passei pra um lugar que tinha uma filmagem acontecendo, parei, aí filmei lá um, eu acho que era um dublê, mas que parecia muito o ator principal, então é claro que deu um maior burburinho de novo, que eu filmei o ator no cavalo, no embafo, não sei o que e tal, filmei ali alguns minutos, foi legal, mas um segundo dia, uma semana ou duas semanas depois disso, eu realmente sabia que tinha uma gravação grande, porque começaram a preparar a cidade, ia avisar, ia pôr cartaz avisando que ia estar fechado o centro da cidade por alguns dias e tal, e aí eu comecei a perceber que ia ter uma coisa maior, e me preparei pra um dia aí, e fiquei um dia inteiro por conta disso, e foi um dia que a gente filmou muitas coisas, então assim, realmente é muito bacana acompanhar todo o esmero da produção ali, de pessoal pegou o centro da cidade e colocou cascalho nas ruas, pra parecer uma época mais antiga, a Bafo, pra quem não conhece, é uma cidade que tem essa característica dos prédios antigos, a cidade ela tem algumas restrições de construções modernas pra preservar a característica antiga de Bafo mesmo, né? É, e até assim, porque eu não conhecia a série de livros, né, do Bridgeton, e que como você comentou, ela é bastante longa e tal, mas aí eu assisti o trailer, e pelo trailer eu não sei se eu vou acabar, de alguma maneira, chateando as fãs, né, mas pareceu pra mim uma mistura de Gossip Girl com Jane Austen, e Jane Austen tem tudo a ver com Bafo, né? Sim, e você não vai chatear ninguém por dois motivos, o primeiro motivo é que, sim, eu acho que a Julia Quinn bebe muito em Jane Austen, e acho que as fãs reconhecem e sabem disso, e também são fãs de Jane Austen muitas vezes, e não é à toa que Bafo ficou essa referência, muito da conservação da cidade tem a ver com essa aura por trás desse período regencial, que tem também lá o museu da Jane Austen ali, a gente entende que a Jane Austen se inspirou em Bafo pra muitos dos livros e dos cenários que ela descreve nos livros, e a Gossip Girl também não é um problema, porque a gente descobriu, inclusive, recentemente que os autores da Gossip Girl, não sei os nomes, desculpa, mas se inspiraram nos livros da Julia Quinn, essa coisa de ter uma pessoa que fala o que tá acontecendo, uma fofoqueira ali, né, que conta as coisas da autossociedade, no caso do Bridgeton, né, e parecido também no Gossip Girl, por mais que seja um público, pessoas mais jovens, envolvidas, mas é a mesma coisa, mesmo voice over, né, falando sobre o que tá acontecendo, parece que é inspirado diretamente, não é por coincidência não, entendeu? Ah, entendi. E a própria Netflix tem divulgado algumas coisas meio dando a entender que, né, que quem gosta de The Crown, quem gosta de Downton Abbey, quem gosta de Gossip Girl, quem gosta de Jane Austen, como você falou, enfim, vai se satisfazer com essa nova série. E aí é isso, esse entorno ali de Bafo tem muito isso, né, esse clima, então, obviamente que não é a única série que já gravou lá, alguns filmes acabam passando por lá mesmo, por alguns cenários, mas essa realmente mobilizou bem o centro da cidade, então tinha charrete, que chama, né, puxar da cavalo, e tinha muitos, muitos coadjuvantes vestidos com roupas dessa época regencial, e eu fiquei o dia inteiro lá por conta, filmando detalhes, então os fãs gostando disso, de percebendo como é que vai ser o figurino, percebendo o que vai ter de diferente, e aí eu consegui fazer imagens das atrizes principais, que era uma coisa que todo mundo, os fãs queriam muito, né, por favor, queremos ver, eles já estavam apaixonados lá pelas atores e atrizes já, por conta das divulgações de quem seriam, mas não tinham visto ninguém em ação, ou com as roupas que iam ver e tal, e foi assim, um dia engraçado e ao mesmo tempo tenso, porque eu não podia de fato filmar descaradamente, né, eles estavam tentando manter um pouco o segredo em torno disso, da série, sempre tentam nesse caso, mas quando tem atores principais envolvidos e passar a imagem por aí, então eu filmei o que eu consegui ali e aqui, mas como foram as únicas imagens dos atores principais realmente filmando a série, isso foi pro próprio mundo, né, então, no minuto seguinte que eu posto essas coisas que tem umas imagens dos atores principais ou contracenando, ou passando perto de mim e tal, isso todo mundo tira print, faz vídeo, faz TikTok com isso e vai pra todos os outros lugares, então é muito comum hoje em dia, assim, foi muito engraçado no dia, óbvio, muita gente chegou pra ver isso, e hoje em dia eu, às vezes, acesso um site que fala de Bridgeton, quando eu vejo as fotos do post são todas minhas, entendeu? Que legal! Porque é uma das imagens que tem deles naquela época, né, naquele momento, né, de gravação, então foi bem divertido nesse ponto, tipo assim, de sentir que você tá fazendo alguma coisa que alguém quer ver, né, eu acho que a gente produz conteúdo, tem um pouquinho disso, a gente quer ser visto e, pelo menos eu, não penso só em mostrar a minha vida, eu quero realmente que seja algo que seja útil pra quem tá realmente assistindo. Quando alguém te dá de bandeja, assim, olha, o que é útil pra gente é isso aqui, vai ter uma gravação amanhã, a gente fica feliz e vai lá e se diverte ainda, entendeu? Então eu gostei muito de ter passado por isso e fiquei muito próxima do fandom realmente, acho que é uma série que eu vou gostar, por isso tô super animada, tô com elas, entrei nos grupos de WhatsApp agora, tô lá contando os dias, tem contagem regressiva pra lançamento e é um grupo saudável, é um fandom saudável que troca muito dicas de livro, né, que se apoia, que exalta muito os atores da série e as coisas legais que a série tem, como é o caso da diversidade do elenco da série, então foi uma série pensada nisso que eu sabia que seria por conta da Shonda, mas com certeza, né, se confirmou e o pessoal defende lá com unhas e dentes, né, com qualquer pessoa que questiona isso, qualquer ataque sem noção a respeito da série ser uma série diversa e é um fandom que tá super empolgado com isso, super, que apoia muito e eu acho isso super bacana, acho que, tipo assim, pra mim tem tudo a ver comigo e meu estilo, sabe, então eu tô só aproveitando mesmo, estou curtindo e muito ansiosa agora pra ver a série porque eu vi, eu participei de um evento, né, fechado pra fãs, recente, e a gente viu algumas cenas extras. Ah, que legal! Que vão, é, que vão entrar no ar, então uma já foi divulgada, mas outras duas não, então a gente viu bastante coisa que o público geral ainda não viu e os atores são muito bons, sabe, Edson, eu tinha essa pulguinha atrás da orelha porque são atores, eu só conhecia uma atriz de antes, de trabalhos anteriores e um segundo ator eu consegui ver os trabalhos deles depois que divulgaram o ator, mas assim, muito picado aqui ali, essas informações, então eu tinha essa pulga atrás da orelha, como é que ia ser, né, a série em fato, a série em movimento, vamos dizer assim, né, e aí quando eu vi as cenas, assim, tá muito bem atuado, é, muito divertido o clima, tá muito bonitas as imagens, então todos os dias estão saindo novas imagens e entrevistas que estão divulgando a série, né, então saindo em revistas de design, revistas que falam especificamente de séries e filmes e tal, e parece uma qualidade muito alta, então isso é muito bacana, me fez continuar empolgada pra assistir a série e empolgada inclusive em visitar os cenários que não foram em Bath, porque a série também foi gravada em outros lugares. Isso que eu ia comentar. Sim. Se além de Bath, você acabou conhecendo, porque assim, a região aí próxima de Bath, que é essa região de Coastworlds, quando eu fiz nossa viagem, né, na nossa road trip por alguma dessas cidadezinhas, dessas pequenas cidades, são cidades muito pequenas, né, mas mesmo assim eu vi que muitas delas serviram de cenário pra diversos filmes, séries britânicas da BBC, então é uma região utilizada muito pra isso, né. Exatamente, é uma região que tem conservadas algumas cidadezinhas e também alguns casarões, isso é o mais importante, né, eles precisam fazer imagens da alta sociedade, um casarão, uma mansão, né, e aqui tem algumas dessas conservadas, então realmente é muito comum, mas apesar disso, as que foram usadas pra Bridgeton, eu ainda não visitei outras além de Bath, outros locais além de Bath, sei quais são, tem um texto no meu site agora sobre isso, com locações lá da série, né, pelo Reino Unido, mas eu não conheço, não foi especificamente algumas que já tivesse ido ou coisa assim, mas assim, algumas são de fácil acesso, se alguém em algum momento vê a série, se apaixonar e quiser visitar, tem coisa perto de Londres, tem coisa no caminho pra Bath, né, tem coisa perto de York e por aí vai, tem pelo Reino Unido inteiro, na verdade, você consegue ver alguma coisa dessa e eu acho que é um turismo bem bacana, né, por isso que estamos falando disso hoje, né. Muito legal, e até só o meu medo em relação a essa série, que apesar da Shonda ter realmente uma produtora de muito sucesso, ela costuma matar todo mundo no final da temporada, né, vamos ver o que ela vai fazer. Então, mas a gente tem uma coisa legal, ótimo você falar isso porque pode ser uma preocupação de muita gente, mas pensa bem, é uma série baseada em livros que já existem há muito tempo, são oito livros que ela vai estar aí seguindo, e o primeiro foi escrito há mais de 20 anos, então não tem tanta essa liberdade de sair matando as pessoas, sabe, as pessoas têm que continuar ali, é uma família que a série acompanha a vida delas por 20, 30 anos, entendeu, dessa família, delas não, da família, então, acho que dá pra ficar menos tensa em relação a isso, acho que a Shonda vai trazer, talvez tenha um toque de modernidade, não tenha não, talvez não, vai ter um toque de modernidade, porque a gente viu pelas cenas que a gente já viu, que é bem moderna, tipo assim, vai ter músicas modernas com roupagem instrumental, por exemplo, né, com arranjos instrumentais, então vai ter Rihanna, vai ter Ariana Grande, mais tudo daquele contexto de bailes da autossociedade do período regencial, que é super bacana, as roupas são super coloridas, coisa que não é comum a gente ver em séries dessa época, então foi uma adição de informação que trouxeram, a própria coisa da diversidade, eu acho que é um salto gigante, muito interessante, muito pertinente, então tem um elenco bem diverso, e eu acho que, apesar de tudo, apesar da época em que se passa a história, a história em si, o drama em si, é muito atual, aquelas coisas que nunca ficam velhas, né, o drama de encontrar o grande amor, e as questões familiares, e as questões de sociedade, as preocupações pra vida adulta, por isso eu acho que tem uma grande base de fã dos livros, e eu acho que vai, tipo, triplicar, quadruplicar, quintuplicar com a série, com certeza. Que legal! Sabe que você falando, assim, do que você achou da série, né, pelas filmagens, e até, não pelas filmagens em si, mas pelo cenário, composição, cores das roupas, e principalmente por uso de músicas mais atuais, lembrou muito aquele filme da Sofia Coppola, do Maria Antonieta, você assistiu esse filme? Sim, assisti, não me lembrei de detalhes, eu sou bem esquecida, tá, mas eu lembro sim do que você tá falando. Porque eu lembro que, na época, uma das críticas que fizeram é que, apesar de ter usado, né, acho que não usou exatamente o Palácio de Versalhes em si, mas usou algumas das redondezas ali do Palácio como cenário, mas o filme, ele tem essa mistura, porque é um filme de época, e é um filme que tem um investimento muito grande na recriação de roupas, né, do figurino e tal, mas ao mesmo tempo, ele mistura com músicas mais modernas, você tem um ritmo mais moderno, você tem até a questão das pessoas, talvez, dessa questão de uma mistura mais, né, de ter mais mulher, ter pessoas mais negras, pessoas de outras etnias, assim, que você não tem normalmente em filmes de época, né, então, de tudo que você comentou, pareceu muito... É, e se você pensar assim, a questão de pensar em trazer uma modernidade pra uma coisa que é de época, não é tão, assim, inédita, né, tipo, eu acho que Romeu e Julieta, lembra? Roubei o mais Julieta com Leonardo DiCaprio lá. Verdade. Lá em 990, sei lá, 5, 96, alguma coisa assim, foi uma coisa que tem isso, então, eu só acho assim, acho que é legal a gente exaltar, porque eu acho que é bacana e não é feito com frequência, não vou dizer que é inédito, mas não é feito com frequência. E a própria questão que você falou da diversidade, isso é muito interessante, porque traz umas discussões que eu acho que a gente já passou do tempo de ter, né, que realmente a gente sabe que a história do mundo, né, a gente tem uma dominância do caucasiano, do homem caucasiano e tal, que é um problema, na verdade, a gente enxerga muito bem que é um problema, mas que muitas vezes as obras artísticas optam por mostrar fielmente como era, dá pra entender um lado, um porquê quando é uma obra documental, por exemplo, mas muitas vezes isso se reproduz na obra ficcional, que não é necessariamente necessário, né, ela quer se colocar num ambiente supostamente real, um período regencial ou um período anterior a isso e tal, mas se você pensar bem, é uma obra de ficção. Então, isso é interessante trazer que há muito casos dos Bridgetons, é uma obra completamente de ficção, que a única coisa, entre aspas, de real é a era, é o período regencial, e aí eles colocaram um elenco bem mais diverso, e aí surgiu sim, surgem alguns questionamentos de pessoas que vão falar, nessa época não havia aristocracia negra, nessa época não tinha pessoas orientais na Inglaterra, sei lá, falaram coisas desse tipo. E a gente tá falando, tá, mas esses personagens existem, né, essas pessoas aqui, isso é uma obra de ficção. Então, além da liberdade total de ser uma obra de ficção, ele tá usando as roupas do período regencial, ela tá usando o estilo das casas, mas não falou que é baseada em fatos reais de maneira alguma. E além disso, por que não, né, justamente então com as obras de arte, né, a gente não mudar isso que não deveria ter sido como foi, né, então acho que é muito interessante. Como questionamento, tipo assim, dá pra gente fazer esse movimento, já que não, né, com essa liberdade artística que tem, e pras pessoas pensarem de fato. Eu acho que tem gente que pode estar fazendo esse podcast e pensando que, ah, mas isso não era, né, vai ter gente pensando essa linha de raciocínio meio linear, né, ah, mas não era assim na época. Ok, também não existia, não existia o Anthony Bridgton, não existia o Benedict Bridgton, não existia a Daphne Bridgton, não existia ninguém, é tudo ficção ali. Então a gente vai fazer de uma forma que vai ser muito mais legal de assistir hoje em dia, porque as pessoas nos sentem muito mais representadas, e até inseridas em coisas que deviam ter sempre sido inseridas e não foram, né. Ah, que legal. E a série, ela vai sair agora no Natal, né, de 2020. É um belo de um presente pros fãs, hein. Presentão. O pessoal tá super empolgado pelo presente e super preocupado em como vai fugir da família pra ficar assistindo a série. Ah, tem um ponto que com toda essa quarentena, por causa da pandemia, todo mundo vai estar em casa, né, vai ser muito mais fácil você assistir, não vai precisar fugir de viagem ou algo assim. Ah, com certeza, é. Mas assim, mas realmente fugir da tia chata que quer fixar o almoço na casa dela, né, e fugir das pessoas que querem soltar fogos meia-noite e tal, porque você vai estar lá procurando, porque a série deve entrar no ar, a gente entende que é tipo de madrugada, quatro ou cinco da manhã, alguma coisa assim, sabe, que eles lançam as séries Netflix. Então tá maior expectativa, o pessoal tá montando watch party, sabe, pra assistir junto, enfim. Acho que vai ser bacana pra quem é fã. E pra quem não é, pra conhecer. Aí tem todo o período aí pra conhecer, né. Sem dúvida. Como eu comentei, eu não assisti nada, mas tanto pelo seu entusiasmo, eu vou acabar colocando aqui na minha listinha de séries pra ver logo na primeira semana. Boa. Boa. Então, vamos aproveitar que a gente tá falando, então, desse tema de séries, filmes e viagem. E eu até vou comentar, assim, porque quando a gente tava discutindo essa questão de trazer uma modernidade pra filmes de época, um filme que me veio na cabeça, mais um, além do Maria Antuneta que eu comentei, foi o Moulin Rouge, que é o musical que ele é baseado na... É, ele é baseado levemente na história, né, do Cabaré lá de Paris. E ele faz um pupurri de músicas pop mais atuais, né. E eu achei muito legal. Tanto que quando a gente foi pra Paris pela primeira vez, a gente fez questão de nem... A gente acabou não assistindo um show lá dentro, né. Eu sei que dá pra você assistir, mas a gente fez questão de ir lá no Moulin Rouge e tirar foto. Ah, é. A gente tem a fotinho também, na frente do Moulin Rouge. É. E bem próximo do Moulin Rouge, tem um outro lugar que também fez parte no nosso roteiro, que foi o café em que a Amélie Poulain trabalhava. Você acabou indo? Eu não fui no café. Eu sei, porque eu assisti a Amélie Poulain simplesmente umas 10 vezes na minha vida. Mas eu nunca, nunca, quando estive em Paris, tive a oportunidade de passar por lá ou na época eu não tava pensando nisso. Mas eu acho maravilhoso. É legal lá? Vocês chegaram a entrar no café ou coisa assim? Ah, a gente chegou. Olha, agora eu tô na dúvida se a gente chegou a tomar um café lá ou um chá ou alguma coisa assim. Que foi em 2010. Isso já faz, tipo, centenas de anos atrás, né. Faz mais tempo que a sua memória deixa você lembrar. Mas foi interessante. Eu tirei foto lá na frente. E a gente também assistiu várias vezes. A gente gosta muito. E a gente acabou indo. Então já vamos aproveitar que a gente tá falando de Paris. Um outro lugar que eu fui e que obras me incentivaram a melhorar o meu roteiro foi o Museu do Louvre, né. E eu preciso falar de qual filme e livro que eu me baseei? Não, você tá falando exatamente dos filmes, dos livros do Dan Brown, não é? Ah, eu li todos. Eu adoro muito o Dan Brown. Não, e assim, por conta dessa questão dos cenários, né. Então, é o Código da Vinci, né, que passa do Louvre, né. Foi, foi o Código da Vinci. Eu acho que o seguinte se passa em Roma. E a gente adora também filmes que tem cenários que a gente gosta ou que a gente quer ir e tal. Então, eu até notei aqui e falei assim, eu tenho que comentar com ele que os filmes, com os roteiros lá do Dan Brown, realmente acabam fazendo a gente querer ver, assim. Eu nem sou fã do Dan Brown ou li os livros especificamente, mas não tem como não ver os filmes e não ter vontade ou não lembrar. Então, a gente não só já tinha visto os filmes e gostado, né. A gente morou um tempo na Itália, então a gente adora Roma também, assim como Paris. Mas a gente também, a gente via, às vezes, antes de viajar. Então, a gente tava pra vir pra Europa, antes de a gente morar aqui ainda, né. Aí, vamos rever os filmes que se passam em Paris? Então, a gente via essa galera toda aí antes de vir. Às vezes, a gente tava no avião e tem aqueles filmes que são disponibilizados no avião. Ah, tá aqui, passando o filme que passa em Roma. A gente dava play pra assistir de novo antes de estar em Roma. Eu acho muito legal. Quem ainda não fez, gente, eu acho que é uma coisa muito bacana, é uma oportunidade de começar essa tradição. E na época que eu fui, como eu falei, foi a minha primeira vez também que eu vim pra Europa, que foi em 2010, né. E até por causa do filme e do livro Código da Vinci, não sei se ainda tem hoje, mas o Museu do Louvre, ele tinha um roteiro que ele disponibilizava, eu não lembro se no site ou mesmo na própria entrada do museu, pelas obras citadas no livro e no filme Código da Vinci. Gente! Então, a gente acabou fazendo esse roteiro e foi bem interessante, assim. Não, eu adoro o Louvre. Eu fui a Paris muitas vezes porque eu adoro e aí eu vou sempre ao Louvre, tenho o meu dia do Louvre e tal. Confesso que eu não sabia que tinha esse roteiro, já fiz outros lá, mas eu não sabia que tinha esse. Mas faz super sentido, né. Exatamente isso. Às vezes tem que escolher, né. Quem conhece o Louvre sabe que tem que escolher o que vai ver, né. Não dá pra ver nada em um dia. Então, se você é fã de alguma coisa desse tipo, acho que é uma ótima ideia. E uma outra obra que é bem importante no Código da Vinci, que é a última ceia do Leonardo da Vinci, né. Isso, que fica lá em Milão, né. É, que até que no filme tem todo aquele efeito especial. É verdade, uma análise. Pra mostrar que Judas tava matando não sei o quê. Que quem tava do lado de Jesus era Maria Madalena e não era um apóstolo. É isso, aham. E quando a gente foi pra Milão, a gente fez questão lá também de viver. Claro que a gente ia de qualquer jeito, né, porque é um ponto turístico muito importante. Sim, sim. Mas já deu um temperinho a mais a gente conhecer. Você chegou a ir lá também? Você acredita que eu morei do lado de Milão um ano, pelo menos, e eu nunca fui ver a Santa Ceia? É, assim, tem um processo de reserva muito antecipado. Eu não sei se quando a gente mora perto a gente fica muito safado e começa a falar, ah, o dia que der eu vou, com o dia eu marco e tal. Muito diferente quando eu morava no Brasil e tinha que fazer aquele roteiro em Excel perfeito de cada ponto a ser visitado, né. Então eu morei lá perto e acabei não indo. Eu fiz diversas coisas em Milão, ia com frequência, mas eu não fui ver a Santa Ceia, porque sempre que eu olhava vai daqui a quatro meses, aí tinha alguma coisa pra acontecer daqui a quatro meses e não fazia. Então não fui. Tá aí. Mas então, eu tô falando muito. E você, que tipo de viagem você fez que você acabou se inspirando muito por uma obra de ficção? Olha, tem uma coisa que com certeza me inspira muito. Teve uma viagem que ela inspirou muito, mas tem outras coisas que ela inspira que eu posso contar junto, que é os filmes do Harry Potter, né. Tanto os filmes quanto os livros, obviamente. Eu acho muito divertido, assim, lógico que como todo mundo eu li isso há muito tempo atrás. Vou fingir que eu era criança, mas já era adolescente, sabe gente? Eu comecei a ler Harry Potter. Vamos supor que eu era criança. E aí, enfim, a gente vai lendo e vai vendo os filmes e gostando, né. É um tipo de filme que você não ama por ser uma obra-prima, você ama pela fantasia e pelo clima que ele cria, né. E também por acompanhar os personagens, né. E eu, uma coisa que, eu já fiz muita coisa em relação ao Harry Potter que eu posso citar aqui, né. Uma das coisas bem básicas que todo mundo aí pode fazer se um dia quiser é visitar Edimburgo, que é uma cidade onde a autora, né, J.K. Rowling, ela morou por muito tempo. Dizem que quase tudo no Harry Potter é inspirado por Edimburgo. Então, o Hogwarts seria pelo castelo de Edimburgo. Os cafés em que ela escrevia. Você pode visitar cafés em que tem lá escrito olha aqui, J.K. Rowling escreveu o capítulo tal de Harry Potter, coisa assim, o livro tal. Você pode visitar o cemitério da cidade, um cemitério bem famoso que entre as lápides que lá existem, existe uma certa lápide de alguém, você sabe quem, que eu não posso falar o nome. Então, dizem que é de lá que ela tirou o nome também pra esse personagem. E por aí vai. Edimburgo é uma cidade muito legal, muito bacana. Eu já vi gente que não gostou porque foi em dia chuvoso, volte em dia menos chuvoso porque é uma cidade maravilhosa, bonita pra caramba, com muito prédio histórico, com muita coisa além de Harry Potter pra ver, mas pra fãs de Harry Potter é especialmente legal. Então, é uma coisa que eu fiz quando estive em Edimburgo, fiz questão de ter os meus pontos do Harry Potter a ser visitados e até filmei, deve ter, eu creio que isso tá lá no meu Instagram, nos destaques com certeza. Além disso, como eu gosto bastante há bastante tempo, né? Estou morando aqui num lugar que tem tanto de Harry Potter que respira Harry Potter que é a Inglaterra, né? Então, a gente também por acaso, realmente morou em uma cidade que o Edson já conhecia, né Edson, que chama Gloucester. É uma cidade, é do lado de onde eu moro hoje, hoje em dia eu moro em Cheltenham, que é uma cidade bem vizinha a Gloucester. Então, há 3 ou 4 anos atrás eu morei em Gloucester por um ano e lá em Gloucester a catedral da cidade que é super grande e famosa que também foi um dos cenários em que o Harry Potter foi filmado. Então, a gente esteve, óbvio, né? Muitas vezes na catedral e inclusive fizemos um vídeo mostrando lá, mostrando outros cenários de Harry Potter pelo Reino Unido aqui. Então, tem no meu canal no YouTube lá. Peraí, deixa eu fazer faz um barulhinho da caixa registradora, tá? Vou fazer aqui um merchan. Então, no meu canal, Maspa, que a gente quer lá no YouTube tem os vídeos que a gente fez sobre cenários de Harry Potter e um deles é Gloucester. Eu só estou comentando que a gente morava lá de fato quando a gente fez esse vídeo e foi legal morar numa cidade que já teve gravação do Harry Potter, né? E outra coisa que eu faço também é como às vezes eu recebo algumas pessoas do Brasil aqui e tal, eu faço um tour em Londres pelos cenários de Harry Potter. Cenários que teve gravação dele em Londres ou que inspiraram algumas cenas ou que entraram nem que seja como CG nos filmes e tal. Então, também é bacana. Então, assim, na verdade, Harry Potter inspira muita coisa pra mim. Tanto as minhas viagens quando tem algum cenário. Já tive numa cidade, né? Morei numa cidade que tinha um cenário lá e também eu até faço tour inspirado nos filmes, entendeu? Então, é uma que eu acho que tem muita influência em vários meus destinos. Eu já fui visitar lá perto de Londres os estúdios da Warner Bros. Que onde foram filmados algumas cenas do Harry Potter e hoje muitos dos figurinos, cenários, alguns props, né? Usados na série de filmes estão lá como exposição. E é interessante, assim, porque você vai, né? Você tem que comprar com antecedência, você tem que ou ir de carro ou ir de um ônibus do próprio estúdio, você pode reservar um ônibus do próprio estúdio pra ir pra lá. E a gente foi com a Olivia, né? Ela tinha o quê? Ah, devia ter uns 4 anos, acho. Por aí, uns 3, 4 anos. Ela era muito pequenininha. Pequenininha. Bem pequenininha. E ela, né? Não conhecia nada de Harry Potter, assim, só tava os pais babão lá, todos emocionados por causa de ver muita coisa dos livros que a gente leu também quando, entre aspas, crianças. Mas tem um... Mas vocês foram lá fingindo aquele tipo de pai que finge que tá levando a criança, né? No tour. Isso acontece muito em Disneylândia. Isso foi por causa da Olivia, não foi por causa da gente. E lá acabou marcando bastante, né? A gente, porque foi a primeira vez que a Olivia foi num cinema. Porque quando você vai visitar a exposição, você tem que seguir, tipo, um roteiro, tem horários e tal. Sim. E tem uma guia, alguma coisa assim. E logo no começo, você entra, você senta no cinema e nesse cinema eles passam algumas cenas dos filmes e uma filmagem especial apresentando os estúdios. E assim que acaba o filme, ele abre a tela, né? Tipo, a parede se move como se fosse uma porta e você entra no salão comunal, né? Uhum. Onde você tem a refeição lá em Hogwarts. Sim. E foi a primeira vez que a Olivia foi num cinema e ela ficou super emocionada. e eu adoro o filme, eu adoro o cinema. Então, eu admito que eu até chorei um pouco só de ver minha pequena vendo o filme. Agora, a Viviane, que tem um coração de pedra, só deu risada de mim chorando, né? Mas foi bem legal. Gente, não é coração de pedra. Vou defender a Viviane. É que a gente disfarça nossa emoção rindo. É só isso. Pode ser. Mas foi legal. A gente também acabou visitando. A gente gosta bastante de Harry Potter também. Não, é muito legal. E é um tipo de filme que tem todo um... Eu vou falar essa palavra de novo, eu acho estranho, mas eu só tô achando ela. Que é a palavra aura, né? Tem uma coisa em volta da fantasia do filme, assim. Que você tá num lugar que representa tanto. E é o caso dos estúdios, né? Eles não são, como eu falei, os demais que você vê um lugar que foi filmado, que parece, ou que inspirou. Eles são os estúdios de fato. Você vê algumas coisas dentro do livro mesmo, né? E do filme, né? Então, eu acho bem bacana também esse tipo de opção. Que é o que a gente sente também, eu acho, quando vai na Disney, né? Desculpa, falei errado, né? Universal, né? Na verdade. Mas em Orlando, que tem os brinquedos lá, as atrações de Harry Potter, é super legal. Sim. Mas claro que tem diversos outros filmes, inclusive da Disney, como eu falei, na Disneyland, representados, né? Então, acho que quem gosta de um certo filme e tal, se sente muito dentro dele quando vai numa coisa que é tão, assim, pensando na fantasia, né? E, assim, a gente falou bastante de filme, de livros, que, na verdade, também viraram filme e acabou, né? A imagem acabou também atraindo bastante a gente. Mas e só de um livro? Teve alguma coisa que te motivou a fazer uma viagem, Lívia? Então, olha, teve, tá, um livro e essa história é até engraçada porque não é exatamente um livro, como é o caso dos filmes, né? De Harry Potter que eu assisti desde sempre, uma série que eu estava acompanhando. Foi um livro que apareceu meio de surpresa na minha vida. Uma tia minha, vou até mandar um beijo. Beijo, tia Daisy. Minha tia. Ela me emprestou, ela me deu no final das contas, mas ela me comentou de que ela tinha acabado de ler, ela lê muitos livros. Falou assim, nossa, olha que só interessante esse livro aqui. E ela falou especificamente porque eu estava indo morar na Itália. Então, foi nas vésperas de eu mudar pra Itália, ela falou assim, nossa, você vai gostar desse livro porque ele se passa na Itália. E falou resumidamente a história. Eu peguei, assim, claro que acreditando na sugestão dela, mas muito em dúvida de quando eu ter tempo de ler isso, né? Mas calhou aqui em algum momento ali na minha ida ou na minha viagem e eu consegui começar a ler. E é um livro que se chama Julieta. Ele, ele, eu vou até achar que, eu anotei o nome da autora. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da autora. É a Anne Fontier, tá? É a Julieta, o nome do livro. Tá. E ele conta a história de uma pessoa, né? Chama Julie, na verdade. Ela mora, nesse momento, ela mora no, não sei se Estados Unidos ou Canadá, ela mora, Estados Unidos eu acho, é. Ela mora nos Estados Unidos e ela, quando tem algum acontecimento com uma tia avó dela que criava ela, ela falece, alguma coisa assim, ela deixa pra ela alguma herança e nisso, no meio das coisas da herança, ela descobre que o verdadeiro nome dela não era Julie, era Julieta. Tá. E aí ela entende alguns detalhes da vida dela que ela não sabia porque essa tia avó criou ela e a irmã gêmea dela porque elas nasceram em Siena, na Itália e os pais dela faleceram em um acidente de carro e essa tia avó trouxe elas para os Estados Unidos e criou elas lá. Mas elas têm uma, então, uma ligação com Siena e ela vai tirando informações dali, contactando pessoas que têm ali algum telefone ou alguma história, ela quer também reviver essa história, entender melhor, se conhecer, se entender melhor, digamos assim, ou a sua própria história, então ela vai até Siena conhecer a cidade e tal e ela vai descobrindo coisas que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas no final ela vai percebendo, uma coisa que eu posso contar porque no início do filme você já percebe, que ela começa a desconfiar que a história de Romeo e Julieta não seja tão ficção, que Shakespeare não foi ficção, que Shakespeare se inspirou em, de fato, pessoas que moraram, nasceram e moraram em Siena, que era a família direta dela, inclusive, e que ele só teria adaptado para Verona, que é onde se passa, de fato, nos livros do Shakespeare. Ah, isso que eu ia perguntar. Então ele mudou os nomes, mudou lá para os, como é que chama, os Capuleto e os Montecchio em Verona, na verdade, eles teriam existido, de fato, em Siena, com outros nomes, que seriam os nomes, o nome dela, que é Tolomei, e os arqui-inimigos seriam Salimbeni. E aí, a coisa mais legal disso tudo, porque até aí, sei lá, a pessoa tem que gostar de Shakespeare, tem que estar entrando nessa história da pessoa doida aí e tal, ok. Mas quando você começa a ler o livro, de fato, ou você vai em Siena, ou você entende que ele traz questões da vida real, eu achei bem empolgante, porque a pessoa que escreveu o livro pegou realmente o Salimbeni, que é a família que ela cita, existe uma praça Salimbeni em Siena, existe um prédio Salimbeni em Siena, então é uma família que de fato existe há muitos anos em Siena. E ela conta a história de Siena, conta coisas que qualquer um que vai visitar Siena gostaria de saber ou deveria saber, como algumas rivalidades que existem de fato, porque Siena é famosa pelo palio de Siena, que é uma corrida de cavalos que tem lá dentro da cidade e tal, e esse palio, ele tem ainda, ele carrega uma tradição das contradas em Siena, que seriam assim, as famílias, ou grupos, ou vizinhanças, que tem um brasão específico, e cada brasão, ele tem a ver com um tipo de animal, então é super divertido porque tem a contrada Áquila, que é a águia, tem a contrada da Tiveta, que é a coruja, e tem a da torre, é muito interessante, Siena por si só é muito interessante, a pessoa pegou isso e agregou na história, então você vai entendendo essa história de Siena e essas coisas das contradas e tudo mais, e rivalidade, meio com a ficção do Romeo e Julieta, como se estivesse descobrindo a história real, mas na verdade é uma ficção, né gente, é uma nova ficção, mas é legal você achar que tá tipo desvendando, é quase uma ideia do Don Brown, sabe, você vai desvendando uma coisa por trás de uma obra que você já conhece, famosa e tal, então eu achei muito interessante a questão das contradas e de estar falando de cenários, então ela falou o hotel em que ela ficou, onde ela foi se hospedar, pro momento que ela foi investigar a história dela na cidade, então quando eu fui pra Siena, eu decidi, depois de um tempo, né, tava já morando na Itália, quando deu pra gente em termos financeiros e em termos de tempo de ir pra Siena, aí eu me hospedei no mesmo hotel e eu fui nos mesmos lugares seguindo, eu marquei o livro em cada página do livro em que ela citava um lugar em que ela passou pra entender melhor alguma coisa, um banco, uma vista da cidade, uma igreja, eu marquei cada compostite o livro assim e eu fui andando pela cidade no primeiro dia da cidade indo em cada lugar, eu fazia o cadu parar comigo na frente do lugar e eu lia o trecho do livro em que tava aquele lugar. Nossa! Porque eu tava muito imersa naquela história realmente. É, te marcou bastante, né? E junto com quem te gosta, entendeu? Tipo assim, a gente gosta de ir na cidade, a gente gosta de saber um pouco da história, a gente gosta de visitar lugares novos. Então, juntou isso, eu poder ler ali uma coisa que tava super imersa, então eu achei super divertido e pensei, gente, eu vou fazer isso sempre que eu puder. Quando eu ver um livro que passa por lugares históricos ou lugares que eu tenho vontade de conhecer, é um ótimo esquenta, assim, pra gente ir pra algum lugar. Então, assim, depois desse livro, então, eu super recomendo, porque antes eu achava que era só, tipo assim, sou meio fãzoca de Harry Potter, gostei, mas ninguém vai gostar, se não for fã, né? Mas quando você pode pegar um livro, é uma coisa que você consome rápido, você pega uma semana e lê um livro em preparação pra uma viagem, por exemplo, e eu achei tão legal de você ir já pensando em, nossa, como foi essa história e tal, então, e me fez me debruçar mais na história da cidade, eu gostei muito nesse momento. Eu fiquei até, tô até com vergonha de falar a minha motivação de livro pra ir pra uma viagem. Porque você falou com tantos detalhes, você falou com tanto aprofundamento e aqui a gente acabou indo pra uma cidadezinha que fica no vale do Rio Reno, uma cidade aqui na Alemanha chamada Barahá e a gente foi por causa da capa do guia da Lonely Planet da Alemanha. Entendi. Gostou da foto, a gente gostou da foto, pô, legal, gostamos da foto, aí a gente foi pra essa cidade, a gente foi e fez questão de procurar exatamente o mesmo lugar que o fotógrafo tirou aquela mesma foto do mesmo ângulo e tal, mas apesar de ser uma história bem interessante, não fica nada perto do que você acabou de contar sobre Siena. Do meu transe. Ai, cara, mas é que Siena é uma cidade, ela é assim, assim, acho que mesmo não lendo o livro, se vocês pesquisarem um pouco mais sobre Siena, vão perceber que essa história das contradas realmente do paro é muito divertida, é muito interessante, é muito diferente e a cidade também não deixa nada a desejar. quando você vai, ela é toda fechadinha, aquela cidade que você percebe que é uma cidade murada realmente, sabe? E que tem os seus pontos principais ali, tem o ponto central da cidade que é a praça, enfim, eu acho Siena o máximo e foi melhor ainda tendo lido esse livro, então fica a dica pras pessoas aí se eu posso deixar, né? Mas sabe uma cidade que a gente já foi e que muitos filmes, séries e livros passam lá, mas a gente nunca fez nenhum roteiro se baseando nisso, foi Nova York. Ah, sim. Eu fui duas vezes pra lá, uma mesmo pra passear e uma outra meio que a trabalho e a Viviane, ela chegou a ficar um tempo, bastante tempo nessa região dos Estados Unidos lá, meio que fazendo, não chegou a ser um intercâmbio, mas ela fez umas férias um pouco mais longas lá e mesmo assim a gente não seguiu nenhum desses roteiros de filmes e séries que se passam por lá. Você chegou a fazer isso? Então, eu fui a Nova York só uma vez e eu acho que você tocou num ponto que vale a gente comentar que às vezes algumas cidades tem muito, né? A se fazer, né? E aí, às vezes é difícil se é a primeira vez uma cidade que tem muito o que você fazer, às vezes é difícil você encaixar uma coisa tão específica ou mesmo você agradar todas as pessoas do seu grupo ali ou do seu casal na viagem de uma coisa que é tão específica. Então, eu fiz muito isso como eu comentei. Fiz em Siena, por exemplo, uma cidade pequenininha. A gente sabe que em um dia você conhece Siena. Então, a gente foi passar três dias porque podia um desses dias ficar focado em ver esses cenários que eu queria do livro e tal. E em Edimburgo, o idem, né? Em Edimburgo também a gente ficou dois ou três dias uma cidade bem pequena. Então, a gente conseguiu passar pelo cenário de Harry Potter sem consumir nenhum tempo além do que a gente consumiria fazer outras coisas na cidade. Eu acho que uma cidade maior tipo assim, eu talvez não iria a primeira vez a Paris pensando num livro. Tudo bem que alguém que for muito fã pode pensar, mas assim eu talvez iria pra ver o básico de Paris que é dificílimo de ver. Você precisa de uma semana pra ver o básico de Paris. Então, Nova York eu acho que foi parecido. Eu confesso que eu procurei algumas coisas que eu já ia passar perto tipo assim, qual era o prédio que era filmado do lado de fora que era Friends, eu acho. Eu lembro disso, alguma coisa assim. Algumas coisas do Sex and the City eu lembro de citações quando eu passava além de ter visto uma coisa pra lá que também teve filmagem do Sex and the City então eu lembro de algumas coisas. Lógico, Central Park, né? Qualquer filme que você veja em Nova York tem o Central Park. Passamos bastante por lá mas realmente não foi uma que eu também fiz focada acho que especialmente porque você já fica cheio de coisa pra fazer você começa a pensar em Nova York ou cidades desse tamanho você começa a pôr um monte de coisa na lista e começa a ter que tirar coisas da lista, né? Então, acho que só se eu fosse realmente algum específico muito fã eu faria isso, né? Pensaria realmente em um lugar por conta disso mas assim, eu acho que o pessoal faz o pessoal vai existe lá o Central Park existe pra você visitar, né? Tem cenário disso em Nova York eu acho que tem algumas coisas de seriado realmente tem bastante coisa pra ser vista lá mas eu também, eu não fiz E falando até sobre o que a gente não fez tem algum outro lugar? algum outro destino? alguma outra cidade? que você gostaria de visitar por causa de um filme? por causa de alguma obra? Olha, eu acho que isso acontece comigo com alguma frequência eu realmente acho que a gente tem esse gosto pelo turismo, né? a gente também tá muito imerso porque a gente tem a gente é um famoso criador de conteúdo dessa área então é claro que a gente fica de olho às vezes então eu acho que tem mais de um eu vou esquecer de citar aqui vários com certeza só de ver uma coisa que tem um pouquinho a mais de cenário eu penso mas eu posso citar uma coisa que tá muito na minha lista e olha que eu nem assisti tudo ainda do seriado não é meu seriado número um na minha lista hoje eu assisto alguns ao mesmo tempo mas eu acho belíssimos cenários e é um lugar que eu já queria visitar então só aumento a vontade que são os cenários de Outlander que se passa no norte aqui do Reino Unido sabe? que legal ele realmente é um ver Outlander e ver os cenários isso é muito interessante então é uma história que tem muito mais que isso as pessoas assistem até por outros motivos também e eu tô ali assistindo aos poucos a série mas a coisa dos cenários realmente dá muita vontade de visitar então é uma que eu tenho vontade de visitar a outra que eu quero visitar é a mansão de Downton Abbey eu ainda não fui e ela fica bem perto aqui dá pra gente ir óbvio que com a pandemia tudo parou mas a gente tinha esse projeto tinha que ser esse ano e aqui não tem só a mansão como tem uma cidadezinha em que eles gravam as cenas que se passam na cidadezinha da série e é uma cidadezinha que se usa pra muitas coisas aqui porque ela é bem conservada ela é uma cidade praticamente cenográfica hoje em dia bem antiguinha então a gente também queria visitar deixa eu ver se eu consigo pensar mais alguma coisa que a gente tava pensando em ir por conta de alguma série ou cenário não sei tem coisas que fazem a gente pensar de novo então lançou agora Emily em Paris assim como todo mundo eu quis voltar pra Paris de novo por uma semana a gente já viu o Paris mil vezes a gente quer de novo porque a gente revê as coisas ou vê um cantinho novo e tal enfim eu sou um pouco suspeita porque eu sou muito motivada por essas coisas e você tem alguma coisa que você tem pensado? sabe que eu não sei eu tô ouvindo você falar assim eu não assisti Outlander não pra dizer que não assisti eu assisti acho que os primeiros seis ou sete episódios da primeira temporada mas a série acabou não me fisgando e eu não acompanhei o restante acabei até porque a nossa lista de coisa pra ver é sempre muito grande é interminável mas é realmente muito bonito a série os cenários em que ela passa são realmente lindos acho que não acho que não tem nenhum que eu consiga responder eu lembrei de coisas assim agora lembrei desculpa eu tô te cortando mas eu lembrei é isso a gente vê a gente tem vontade vai entrar naquela lista eterna pra não dar pra fazer tudo então é claro que eu tenho vontade de ir nas locações na Grécia que é onde foi filmado os filmes do Mamma Mia que eu adoro o ABBA é verdade então eu adoro Mamma Mia também então lógico eu quero ir na Grécia um dia quem sabe nos próprios cenários teve um que eu não falei mas eu fui mas é que foi tão rápido que eu não considero que eu fiz exatamente um roteiro mas eu passei por Positano na Itália que é onde tem algumas filmagens de séries no Mediterrâneo sempre passam por ali então eu já fui lá na Itália na cidade em que gravaram o talentoso Mr. Ripley por exemplo é muito bonito realmente os cenários mas nesse caso não foi especificamente só pra isso eu só aproveitei e posso dizer que já fui então acho que sempre me vem na cabeça essas coisas eu vejo um lugar e falo deve ser muito legal ali foi bem mineiro não foi? foi deve ser bem legal enfim eu acho que é uma coisa que eu não sei eu acho que essa conversa que é um pouco pras pessoas também compartilharem aí o que já fizeram a respeito mas eu acho que quem ainda não fez se inspirar porque é tão divertido você passar e lembrar e ver que viu ou então você entra na internet na hora no celular e vê uma fotinho de como é que foi a filmagem lá eu acho super legal sabe um lugar que eu fui e que o meu coração de uma menina adolescente fez questão de visitar medo as cidades em que foram filmadas o segundo filme de crepúsculo lua nova Volterra e Montepulciano e eu fiz questão até mesmo de fazer a mesma pose que o vampirinho brilhante faz quando ele tá saindo de um dos prédios lá pra se suicidar no sol meu Deus você tem essa foto é isso? pior que eu tenho você vai postar vai postar junto com esse episódio? o pior que ela tá postada ela tá num post do blog lá que eu falo sobre locações na região de Toscana tem essa foto lá da cidade que eu visitei nossa é meu Deus então gente já sabe mesmo que não esteja descrito no post essa pose foi para quem? foi para a Bela não então você falou da Toscana e Toscana é um lugar que também não vou dizer que eu fui procurando um cenário específico uma foto específica mas tipo assim super me senti num filme tipo sobre o sol da Toscana quando eu passei pela Toscana também sabe? então tem lugares que inspiram realmente né? muito bom vamos só para então para finalizar Lívia o que você quer indicar de algum post ou mesmo o seu Instagram alguma coisa assim para quem tiver interessado em conhecer destinos com base em obras de ficção como livros e filmes e séries então acho que eu tenho tanto no meu blog quanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube algumas coisinhas assim se você for no meu Instagram você vai ver muitos destaques dos Bridgeton das filmagens que a gente comentou aqui de como eu estava acompanhando as filmagens coisas por trás das câmeras realmente então acho que para quem vai em breve assistir a série talvez seja super legal ver isso no Instagram no meu blog tem também um post sobre as locações de Bridgeton por onde passou a série então se você vai assistir a série ou está assistindo talvez você goste de ver as locações na realidade onde elas são né? também a gente tem um vídeo no canal que também está no meu blog se você procurar em um dos dois você vai encontrar que é um vídeo sobre cenários de Harry Potter aqui no Reino Unido que você pode visitar que inclui como eu falei a cidade em que a gente morou a Catedral de Gloucester e eu acho também que se alguém tiver interessado por outras coisas que a gente também citou então eu tenho posts lá sobre como entrar de graça ou barato no Museu do Louvre e outros museus da Europa a gente tem um post que a gente fez sobre um roteiro fotográfico pela Costa Malfitana que inclui como eu falei essa parte do Mediterrâneo que aparece em muitos filmes a gente tem posts sobre a Toscana que o Rafa um colega nosso que fez a gente tem posts sobre Nice na França e vídeos que Nice é muito bonito então são cenários realmente cinematográficos vamos dizer assim enfim acho que se alguém acessar lá malaspaquetequero.com.br vai encontrar algumas dessas coisas e se seguir a gente no Instagram também é onde tem mais contato mais rápido e eu posto bastante coisa e vai ter muita coisa sobre Bridgerton com certeza em dezembro de janeiro ah que legal então obrigadão pela participação e ter compartilhado com a gente aí tanta coisa legal obrigada você pelo convite né a gente não se fala com tanta frequência então é bom conversar com você espero que o nosso bate-papo sobre nossas viagens baseadas em obras de ficção ajude a motivar a procura de novos destinos e olha que nem falei sobre nossas viagens para locações de Game of Thrones na Espanha e Islândia ou mesmo a nossa grande vontade de conhecer a Nova Zelândia por causa dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit como sempre na descrição deste episódio e no post ligadoeviagem.com.br eu incluí os links para o blog e Instagram da Lívia além de outras dicas de viagem e as publicações recomendadas em nosso bate-papo para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android como Spotify Deezer e Amazon Music você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais nós somos Ligado e Viagem no Instagram Facebook Twitter e Pinterest Já se você quiser falar diretamente com a gente envia um e-mail para podcast arroba ligar e viagem ponto com ponto BR Fique em casa se você puder fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens até a próxima e tchau Ladies and gentlemen we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again